Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Tem uma coisa que você falou também importante agora que é um pouco nessa questão e que eu acho que, de novo, é treinável. Isso eu tive, isso é uma coisa que veio de mim. Eu sinto que foi muito importante. É importante para tudo na vida, que é a presença e atenção no momento que você está ali, você está presente e atento. Acho que isso serve para tudo. Então, quando eu vou iniciar uma aula, eu faço questão de, nos primeiros momentos da aula, estar tudo como um presente. A gente utilizar alguns recursos para trazer a atenção de todo mundo e eles entenderam, inclusive, passando um pouco isso, que o quanto é importante a gente estar presente no momento que a gente está aqui falando, tem que estar presente aqui, eu não posso estar pensando um pouco. Exatamente. Aquela história do... Eu ia falar isso com o Daniel Mérgio Roberto hoje, não falei, né? Mas ele estava falando sobre exatamente o mesmo tema e eu ia falar para ele dessa minha aula que eu tive lá no interior de São Paulo. E o cara disse o seguinte, que viver é colocar 100% da sua inteligência, da sua força de vontade para a realização do essencial no momento presente. E para ele chegar a essa definição de viver, que é bem interessante, ele dissertou sobre cada parte dessa afirmativa, né? Então, o que que é inteligência, o que que é força de vontade, o que que é 100% do... Então, ele fazendo, dizendo que exatamente, por que que 100% do essencial? É 100% da força de vontade, 100% da inteligência. Inaceitável menos do que isso. Inaceitável. Você está aqui agora, tem que estar 100% da sua inteligência nesse momento, atuando nesse momento e 100% da sua força de vontade para que isso dê certo. E é esse momento... Eu estou fazendo o que é necessário? Estou. Nós combinamos isso, o nosso horário hoje é esse. O que que é importante? Eu ir lá visitar a minha amiga que fez uma cirurgia na cabeça, eu tento doido para visitá-la, mas é importante. será essencial, é o necessário, assim que eu tiver a caminho de lá. Caso... Aí vem um acidental. Qual é o terceiro nível? O acidental? O acidental é inevitável. Aconteceu o acidente. Aconteceu uma coisa aqui que a gente não dá para ver. Exatamente. Toma a frente, passa a ser essencial, cuidado do acidente. Então, é essencial, é importante, acidental. O importante está ali, sempre deixarei ali, que ele vai se tornar essencial. Mas o acidental é a única coisa que pode tomar a frente. Então, todas essas teorias, né, interessantes, que elas são todas aplicáveis na vida e você logo de cara já se depara com a oportunidade de colocar em prática. E na defesa pessoal é o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Porque, pô, meu irmão, você tem que tomar uma coisa da tua mão, você está adotado na mesa, você mete a mão, pega uma coisa aí na tua cintura, tem que voar em cima de você para atirar. Eu tenho que botar 100% da minha inteligência, com 100% da minha mão, da minha vontade, para fazer isso aí agora. Não tem jeito. Então, é tudo aplicável. Isso aí, na verdade, era um programa de qualidade total numa empresa, que era a Sabesp. Meu pai trabalhava para a Sabesp, então a gente aplicava um programa de qualidade total. Nesse programa de qualidade total, qual era a ideia? O cara que trabalha 8 horas, trabalha 8 horas, porra. E os caras não trabalham 8 horas. Naquela época, o problema era exatamente esse. O cara ia 8 horas para o trabalho e não produzia as 8 horas. Passava 25% falando do futuro e 75% falando do passado. Então, era um problema, o presente era esquecido ali. O cara estava sempre ou alguma coisa que passou, ou fazer... Naquele momento ali, realização mesmo, era muito pouco. E não era estudo só no Brasil, não. Era na França e em vários outros países, estudos que estavam mostrando que o trabalhador estava tendendo a esse caminho, da perca de qualidade do seu trabalho, falta de comprometimento, que era diferente da mentalidade do japonês, não é, meu irmão? O japonês joga para trabalhar, o cara dá vida para aquilo ali. Ele morre fazendo aquilo ali porque ele quer fazer o seu melhor. É o Kosen, que é o que manda, né? Então, é qualidade total o tempo todo. E até a ideia foi deles, baseado neles, os americanos, que colocaram esse programa para funcionar. E nós trouxemos aí para aplicar também uma série de empresas no Brasil. E foi um sucesso. A nossa parte era a parte da atividade física. Como é que a atividade física entrava nesse programa? Cara, de tantas horas, o cara levanta e faz alguns exercícios básicos na sua cadeira. E tem sempre um bom dia no quarto, onde todos os funcionários se encontram e fazem alguns exercícios, alguns alongamentos. É exatamente a ideia de promover, através da atividade física, uma melhor qualidade de vida, buscando a qualidade total do indivíduo na sua empresa. Então, vinham essas pessoas estimulando, com um trabalho motivacional de produtividade. E nós, por outro lado, vimos fazendo essa parte complementar da atividade física. Mas a gente assistia, nós assistimos ambos as aulas uns dos outros. O que eu aprendi, cara, esse aí o cara falou uma vez, isso para mim eu não esqueci mais, cara. Eu tenho essa aula na cabeça, eu tenho o PowerPoint na cabeça do cara mostrando. Eu fiquei tão vidrado na aula, o professor era tão bom, que eu nunca mais esqueci essa definição que ele colocou. Música Música Música